Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Vamos falar de Real Madrid e Milan. O que esperar do primeiro ano do Hendrick no Real Madrid e o Milan, interessado no Manu Cone, Milan, na Itália. Tem uns três melhor do que ele, Milan. Milan, tem um cara aí na Itália, Milan, que se vocês contratarem ele, é cinema. Me escute, Amê. Escute, Amê, Milan. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, esteja membro, ajude a bater a meta do mês de julho, belezinha? Quer mais vídeo de Real Madrid, mais vídeo de Milan, Cáutio, esteja membro, ajude o canal. Tem a opção aí pelo YouTube e a opção via Pix. Na descrição tem um vídeo explicando, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Hendrick, cara, vamos lá. O Hendrick foi apresentado hoje, moleque realmente não se conteve, começou a chorar. Rapaziada, eu vi o pessoal zoando o Hendrick. Caraca, mano, vocês não têm coração, cara. Cara, o moleque deste dezoito anos vestindo a camisa do maior clube do mundo, cara. Tava os caras a me acusar, torcedor do Real Madrid. Você é branco, BC, eu sou branco, cara. Olha aqui, ó. Branco, ó. Cara, quer queira, quer não. O maior vencedor de Champions League. Não dá pra discutir. Não dá pra discutir isso. Moleque com dezoito anos vestindo essa camisa. Chegar, o hype que ele chegou. Cara, não é pra qualquer um, é pra se emocionar mesmo. O que você tava fazendo com dezoito anos, cara? Muito provavelmente procurando vídeos da Mia Khalifa no X-Video. E tu tá rindo do Hendrick? É porque o brasileiro adora rir do fracasso dos outros, né? Mas enfim, rapaziada, vamos lá. O que esperar? Antes de falar do Hendrick, só queria falar uma coisa do Real Madrid. Tão brincando com fogo, hein? Tão brincando com fogo. Olha aí quem já se machucou, ó. Valerro machucado e vão levar lá o Juan Enzoemo Martínez. Vou batizar ele como Juan Enzoemo Martínez. O Enzoemo, com esse cabelinho aqui do NX0, né? Quem lembra do NX0, ó? Ele é muito bem avaliado internamente pelo Real Madrid, mas é só um moleque de 16 anos de idade, né, cara? Vamos ter um pouco de perspectiva, né? Então, ó, Jesus Valerro machucou e apenas tem dois zagueiros saudáveis o Real Madrid. Militão e Rüdiger. Real Madrid e Real Madrid, entendeu? Novamente, rapaziada, eu entendo o Real Madrid não conta nada. Tem lá o Tio Aminic, pode quebrar um galho. Mas mesmo naquela época o Real Madrid usa muito a questão do 9, né? Ah, perdemos o Benzema e não trouxemos ninguém. Beleza, não trouxeram ninguém top. Mas tem lá um José Lu. Veio o José Lu. Quem é o José Lu da zaga? Enfim, Real Madrid. Falar em José Lu. Teve um rapaz que me mandou uma mensagem lá no Instagram. Estava respondendo aquelas caixinhas lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram, ó. Tem aqui. E eu estava conversando lá com o pessoal lá, respondendo as perguntas de vocês. Aí teve uma pergunta na caixinha, que o cara até botou assim em parênteses. Não precisa responder, né? Falando do Henrique no Real Madrid. Falando que dá para esperar do Henrique a produção do José Lu. Dá para esperar do Henrique a produção do José Lu? Eu fiquei pensando, cara, eu acho que seria o cenário ideal. Do primeiro ano do Henrique ter a produção do José Lu. Mas eu acho muito difícil, rapaziada. Porque o José Lu era um perfil diferente. Era um cara mais diário, altão, né? O José Lu fez 17 gols e 3 assistências. Ou seja, 20 participações em gols e não sendo titular. É brutal, cara. Olha isso aqui, ó. É uma produção... Para quem não é titular, é uma produção excelente, cara. Entendeu? 10 gols na La Liga, 2 assistências, 5 na Champions, Os 2 que literalmente botou o time na final. E 17 gols e 3 assistências em 49 jogos. Eu queria que o Henrique tivesse essa minutagem. De 2 mil minutos que o José Lu teve. A produção, rapaz. Cobrar a produção do Henrique é muito complicado. Vamos ter paciência com o moleque. Principalmente aí chegando no Mbappé. Ele vai ter minutagem. Eu acredito que o Henrique vai ter uma minutagem. Falar minutagem relevante seria até exagerar. Mas se ele tivesse no primeiro ano... É sempre bom deixar claro, ó. Primeiro ano. Essa minutagem aqui do José Lu, de quase 2.100 minutos, Eu já ficaria satisfeito. Entende? Já ficaria satisfeito, tendo essa minutagem aqui de 2.000 minutos. Entendeu? E tem essa quantidade de jogos que o José Lu entrou, ó. Quase 50 jogos no ano. Mas vamos ter paciência. Graças a Deus que o Henrique não precisa vir aqui dentro pro Rito Rock. Que tem que ser uma solução. Tem lá o Mbappé. O Henrique vai entrar nos momentos ali que necessitar dele. Talvez ali uma... Uma lesão. Seja capaz do Henrique. Vamos esperar o Henrique adaptado, gente. Adaptado. O Henrique se adaptando. Ah, quer dizer. Se adaptando. É o primeiro ano com o Mbappé vindo junto. Com certeza o Ancelotti, gente. Vai querer insistir muito numa escalação. Pra justamente entrosar o time. Depois que ele tiver um time mais entrosado. Aí ele vai colocando o Henrique. Eu só espero... Se o Henrique faz 10, 12 participações em gols. Com essa minutagem aqui do José Lu. Eu já ficaria muito feliz por ele. Muito feliz, entendeu? 10, 12 participações em gols. Com essa minutagem. Eu já acho que seria um grande primeiro ano pro Henrique no Real Madrid. Belezinha? Mas a gente sabe que no futebol, né? Entendeu? Tudo pode acontecer. Vou falar de Milan, rapaziada. Vou trocar aqui, ó. Ó. O Milan adicionou o Manu Conet na sua lista no meio campo. Interesse é concreto. Um dos nomes considerados, né? O Milan já tentou contratar o Conet em janeiro de 2021 do Toulouse. Mas ele foi para o Gladba. Vamos ter uma conversa com o Milan aqui. Vamos lá, rapaziada. Ah, o Manu Conet é ruim? Não, rapaziada. Não é questão que ele é ruim. Só que tem outros melhores. O Manu Conet é um jogador que evoluiu muito pouco em dois anos. Três anos, aliás. O Manu Conet, quando ele estava no Toulouse, o hype era muito bom, cara. Ele era bom jogador, ó. 23 anos. Ele chegou, ó. 28. Ele foi comprado, ficou emprestado no tempo. Chegou lá depois. Só que ele evoluiu muito pouco em dois anos, cara. Muito pouco. Fora os problemas de lesões, né? Entendeu? Fora o problema de lesão, ó. 18 jogos. Aqui ele já jogou mais no primeiro ano dele. Fora quem teve problema de lesão agora na primeira e tal, segunda temporada. É um jogador de muita energia, de muita pegada, que tem uma capacidade técnica interessante. Mas o Manu Conet tem uma partida boa, uma partida muito boa, três ok e quatro mais ou menos. Uma muito boa, três ok e quatro mais ou menos. Elite. Outra coisa, Mila. Pensa que eu esqueci? Pensa que eu esqueci disso aqui? O Mila não está interessado em Hillman. E estava aí debaixo do nariz de vocês. Nolete. Debaixo do nariz de vocês. Vocês poderiam ter contratado o Hillman junto com o Reinders. Outra coisa. O dinheiro que vocês gastaram no Moussa, que é um jovem também, um prospecto muito bom, que tem um certo teto interessante. Vocês poderiam ter gasto no Hillman, não poderia? O esporte foi mais inteligente, né? Ou seja, ó. Você tem lá. Você tinha Hillman lá. O Mila não estava interessado. Aí você tem lá o Elite. Cara, ó. 23 anos. Obviamente o Elite é mais caro que o Manu Kone. Eu acho que o Mila olha o Manu Kone muito porque é uma oportunidade de mercado. Ele falta dois anos de contrato apenas, ó. Dois anos. Talvez o Liverpool... O Liverpool. Porque o Liverpool já teve interessado nele. Talvez o Mila pegue ele mais barato que o Elite. Mas o Elite, ó. Muito mais jogador. E novamente. Tem aqui, ó. Tem aqui, e um desses times aqui da Itália, tem um meio campista que, ó. Muito, muito, muito melhor do que o Kone. Muito, muito, muito mais teto do que o Kone. Eu não vou falar quem é porque está exclusivo para membros. Eu lancei esse nome recentemente, entendeu? Recentemente. Novamente. Mila, olha para o mercado italiano. Tem jogador aí melhor do que o Manu Kone. Belezinha? Novamente, rapaziada. Não estou chamando o Manu Kone de ruim. Só que eu acho que tem opções melhores, entendeu? Bem melhores. Mais consistentes. O problema dele é que ele é muito inconsistente também. Oscila demais. Quando eu falo uma partida muito boa. Três ok e quatro mais ou menos. É jogador que oscila demais, né? Esse é o Manu Kone. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu acho que tem nomes melhores no mercado. Eu acho que o Milan... Isso é muito síndrome de time italiano, né? Eles vão atirando em vários alvos e vai ver que vai acertando. Mas eu ainda priorizaria o... Priorizaria o Fofana e o Salimadizit. Entendeu? O meio campista sévio. O Fofana e o Salimadizit. Entendeu? Salimadizit. 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 A CIDADE NO BRASIL